Hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a inclusão e promover discussões de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com síndrome de Down. Um dia muito importante porque faz-nos lembrar que todos nós somos iguais. O síndrome de Down vem com uma diferença no cromossomo 21, o que dá características como a questão do roxinho, do olhinho, a mão. Às vezes também pode acontecer de alguma patologia cardíaca, às vezes uma questão também cognitiva, mas isso não os torna diferentes. É igual a todos nós, com direitos, com potencialidade, com capacidade. E esse é um dia para falar sobre isso e mostrar à população e a todos esses direitos e a igualdade. A inclusão dessas pessoas na vida escolar e profissional aumenta a sua possibilidade de desenvolvimento, além de reforçar a necessidade de respeito às diferenças. O aluno que está na idade escolar, ele vem para o SER em horário contrário ao que ele vai na escola para desenvolver habilidades dentro daquilo que ele está aprendendo na escola e as habilidades também do dia a dia. Aquele aluno que já passou da idade escolar, como nós temos alguns aqui atrás de mim, eles vêm para o SER para desenvolver habilidades do dia a dia, como funcionar dentro de casa, no mercado de trabalho. Então, tem aulas, as aulas são para isso e mostrando a capacidade deles.